Se eu tiver o cabelo desta forma, vou me sentir melhor. Se eu for mais magrinho, ou se eu for mais forte, vou me sentir melhor. Nós queremos mudar o nosso aspecto. Queremos mudar a nossa personalidade. Passado um pouco na vida espiritual, nós estamos nos conta tem que ser uma pessoa mais capaz de ir. Queremos mudar a esperança de que essa insatisfação saia. A nossa vida toda é a luta por esta insatisfação que sentimos, face às diversas situações, que ela saia. Se ela sair, eu não quero mudar nada. Quando estamos a dormir, queremos mudar alguma coisa? Nada. Quando estamos a dormir profundamente, não há nenhuma insatisfação. Por isso, nós não queremos mudar nada. Quando estamos a ver um filme de rir, uma comédia, não queremos mudar nada. Porquê? Não há nenhuma insatisfação. Quando ouvimos uma música, a Dreamers, por exemplo, não queremos mudar nada. Porquê? Satisfação! Nós não estamos atrás de satisfação. Porque a satisfação é natural em nós. Faz parte de cada um de nós. A nossa busca não é para conquistar satisfação. A nossa busca é para tentar eliminar a sensação de insatisfação. Essa é a nossa verdadeira busca. Sempre que eu estou desconfortável, eu tenho que mudar. Vocês vejam. Se começar a doar os joelhos, estico à perna. Se dói a cabeça, comprimido. Vejo as costas, se olhando a mascara. Nós estamos sempre à procura de afastar a insatisfação de nós. Sempre. Essa é a nossa vida. É o nosso condicionamento. Desde crianças. Os nossos pais eram assim. Os nossos avós eram assim. Por isso é que eu digo. O problema é universal. É universal. Ninguém gosta de ser insatisfeito. Ninguém. E essa insatisfação, que é um sintoma. É só um sintoma. Nós estamos a falar dos sintomas primeiro. Que é para percebermos qual é o problema fundamental. Foi assim que eu comecei. Há algo que nos une fundamentalmente. E é essa busca por eliminar a pessoa insatisfação. Com o que eu sinto que eu sou. E nos casamentos isso é muito comum. Nos meus relacionamentos amorosos. Muito comum. Muito. Quando passa a paixão. Quando passa aquele amor cor-de-rosa, não é? As duas personalidades ficam despidas de um véu protetor. O outro começa a ver com mais objetividade. E eu começo a ser visto com mais objetividade também. Porque já não há tanto querer agradar ao outro. Seja bem. Um casalinho para aqueles que nós já fomos assim, não é? Apaixonadinhos. Com 18 anos. Na primavera. Entramos num café. Não é? Não é? E pronto. Quando estamos apaixonados, não é? Nós somos os heróis da história. Uau. Seres a sorte grande. É assim que nós pensamos, não é? Na paixão. Uau. Isto é ouro. Isto é ouro. E quando entramos num café, não é? Os apaixonados têm aquela aura à volta deles. Do ouro, não é? Não sei-lhes a sorte grande. Estão assim com um ar de parvos, não é? Assim, toda a gente vê que eles são assim, que eles são apaixonados, não é? E sentam-se. E eu vou pedir. Ai, o que é que vais tomar? Não sei. Pede tu. Ai, eu vou tomar o mesmo que tu. Não é? Depois, quando chega o momento de pagar. Não, não. Eu paro. Não, deixa-me pagar. Ai, eu quero pagar-me. Estou a ver-te agradar ao outro. Passaram uns meses. O que é que acontece? Ai, não personaste hoje. Vai nascer muito de manhã. Mas hoje não personaste. Começam as cobranças. Ai, e penso assim. Ai, já a outra vez paguei. Eu, há duas vezes tenho que paguei. Eu, depois não sou a preço para pagar. Mas tenho. Estou a ver. Começam as coisas todas. Porquê? Porque as pessoas... Estou a falar do belo. As pessoas perdem esse belo. Então, as relações amorosas são boas porque elas vão nos pôr em contacto. Qualquer relação. Mas as relações amorosas, elas trazem uma intimidade. A maior intimidade de todas. As pessoas trazem essa intimidade, não é? Essa entrega absoluta, não é? Nós ouvimos coisas da nossa companheira que, de outra forma, não teríamos ouvido. Se fosse uma amiga dizer, olha, adeus. A companheira, a companheira dizem-nos coisas muito profundas que, somente graças ao amor e à intimidade, é que podem ser recebidas e trabalhadas. Não é? Não é? E às vezes, olha, tu és desta forma. Isso não dá nada certo. E a outra pessoa vai pensar, realmente, não está certo. E muda. Então, todas as relações, elas são ótimas. São necessárias até. Sem isso, nós não conseguimos olhar para a pessoa insatisfeita que existe. Por isso é que eu digo, o primeiro passo na espiritualidade é a pessoa admitir a alguma coisa que não está bem. A pessoa tem que admitir, tem que dar este passo a alguma coisa que não está bem. Se alguma pessoa vier aprender Vedanta comigo e me perguntar, pá, o que é que tu ensinas? Eu ensino, olha, o Vedanta, se me perguntarem o que é o Vedanta, eu digo assim, olha, é um meio para as pessoas pararem de sofrerem. É uma resposta, assim, muito simples, que damos às pessoas. Põe um final de sofrimento. Ai, mas eu não sofro. Ok, o que é que eu faço nesta situação, não é? Eu deixo que a pessoa fale durante 5, 10 minutos mais. Alimente a conversa durante mais de 5, 10 minutos. Até que... Ah, lá no emprego, pá, aquilo, olha, estou lá com problemas e estão a ver a insatisfação. Basta dar um bocado de corda e a pessoa começa logo a falar pela insatisfação. Começa logo a falar da insatisfação. E depois de puxarmos o fio ao movê-lo, Começam a sair todas as insatisfações. Então, a pessoa não pode estar em negação. É isso que eu estou a tentar dizer. A pessoa não pode estar em negação. Senão, a pessoa não está disposta a resolver o problema. E a realidade é que as pessoas estão nas areias morradiças da vida, enterradas até ao pescoço. A maior parte das pessoas quase que só respira. Só consegue respirar. E as areias morradiças têm muita pressão. E as pessoas sofrem essa pressão por parte do mundo e ainda assim dizem que estão felizes. Ignorando.